No Vale dos Rejeitados se encontrava uma jovem mulher que a 12 anos estava lá completamente sem motivo para sonhar até mesmo porque a esperança há muito tempo havia deixado a ela 12 anos de sofrimento, 12 anos aonde a única coisa que ela está nesse momento a esperar é a morte totalmente desacreditada da vida porque há 12 anos atrás na sua primeira menstruação aonde passa a transição de uma garota para uma mulher aonde agora ela larga as bonecas de lado e começa a sonhar com uma família, começa a sonhar em constituir uma família passou-se os dias, passou-se o tempo, o período menstrual da mulher que é os 7 dias conforme a Bíblia nos ensina em Levítico e passando os dias vem os meses, passando os meses vem os anos aonde esse fluxo de sangue não cessava aonde então ela foi abandonada a sua própria sorte em um lugar de rejeição aonde era chamado Vale dos Rejeitados mas não era sempre assim, porque quando Deus deu a ordem a Moisés para separar os leprosos aqueles que tinham fluxo seminal, aqueles que tinham fluxo de sangue e todas as pessoas que tinham algum tipo de impureza era para colocar fora do arraial para não contaminar o sangue, estava lá essa garota mas de repente, sem que ela esperasse por isso, porque a única coisa agora que ela está esperando é a morte ela ouve falar acerca da vida, acerca de um ser que transforma, restitui, um ser que traz a vida sobre a morte estava ela nesse lugar, a Bíblia fala que ela ouviu falar de Jesus, eu acredito que foi alguém que Jesus Cristo havia curado pensa comigo, se fosse Bartimeu chegando nesse lugar, agora para dar o testemunho que foi curado de sua cegueira Bartimeu chega lá, boa tarde, sou Bartimeu, lembro de mim, eu era cego eu vim aqui hoje compartilhar do meu testemunho para com vocês um dia, aquele que é o filho de Davi, cruzou a minha caminhada eu clamei a ele e disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim porque eu já ouvia, já tinha ouvido falar acerca dele um ser que traz a esperança, a ressurreição, traz a vida, traz o milagre para a vida daqueles que acreditam nele e enquanto ele cruzava o meu caminho, eu clamava a ele, as pessoas mandavam eu ficar quieto mas quanto mais mandavam eu ficar quieto, mais eu clamava nesse momento eu acredito que a mulher ouvindo falar de Jesus ela começou nessa sombra de escuridão, aonde ela se encontrava sem fim, vem um fleche de luz, de esperança sobre a vida dela ela levanta, fica em pé, se aproxima a roda daqueles que estão ouvindo o testemunho desse homem e Bartimeu continuava a falar e quanto mais o povo mandava eu ficar quieto mais eu clamava, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim e ele, então, através da minha fé, foi atraído ele disse, manda que esse homem venha até mim fui eu até ele, ele falou, o que tu queres que eu faça? Senhor, eu quero ver e ele disse, então enxerga, porque a sua fé te salvou eu penso que essa mulher que estava há 12 anos essa jovem mulher que estava sem esperança apenas a esperar a morte nesse momento ela se inclina no chão, com os joelhos dobrados ao chão em lágrimas e começa, então, a falar para si mesma dizendo, se esse ser, ele curou esse cego se esse ser trouxe movimento ao coxo se esse ser levantou o paralítico se esse ser ressuscitou os mortos basta que eu venha tocar na orla dele e eu serei curado basta isso contra todas as probabilidades ela sai desse lugar e vai se encontrar com o Exu, a Ramaxia ela ultrapassa as barreiras os obstáculos, os obstáculos que tentam parar ela ela enfrenta tudo rastejando com o último esforço ela toca na orla do Senhor Jesus Cristo de repente, Jesus Cristo, ele para e ele diz quem me tocou? Senhor, a multidão te acerca nesse cruzo daqui para lá, de lá para cá o Senhor fala, não, vocês não me entenderam quem me tocou porque de mim sair a virtude essa mulher se aproxima do Senhor fui eu, Senhor ele olha para essa mulher que há 12 anos já sem esperança nenhuma esperando a morte ele disse, mulher a tua fé te salvou agora escuta que eu me encerro aqui o que que mudou? ele não mudou ele continua sendo o mesmo a Bíblia diz que era o mesmo ontem hoje será o mesmo eternamente o Deus de poder o Deus de glória o que que mudou? levanta-se de onde você está troca nele com a sua fé atrai a atenção dele com a sua fé e aonde havia tristeza brotará a alegria aonde havia escuridão brotará a luz aonde havia a morte brotará a vida e o seu milagre a sua vitória será para que o nome dele seja glorificado uma vez mais que a sua bênção chegará através da sua fé amém 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 Amém.